Salve, leancistas! Beleza? Hoje o vídeo é falando de Golden Sands, que muitos jogadores mais novos do jogo conhecem como Portmaric. Então se você curte com tudo assim, já deixa seu like. E se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá! Em 2022 a gente teve no Sea of Tears uma aventura chamada Lost Sands. E foi a quarta aventura que a gente teve, e nela a gente teve uma treta gigante onde a galera do Flame Heart atacou Golden Sands. E depois desse ataque, o Merrick tentou reconstruir o Outpost, que acabou virando o Port Merrick. Na época a gente teve a escolha de lutar ao lado do Flame Heart e destruir Golden Sands ou de salvar o Outpost. E como salvar o Outpost venceu, a gente teve a oportunidade de ver ele sendo reconstruído por alguns meses. Pra quem quiser eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu fiz explicando tudo, e claro, dando a minha opinião sobre. E hoje, dia 5 de dezembro, um dos desenvolvedores da Rare, o Joaquin Coppens, que é responsável pelo design de ambientes do jogo, postou no Twitter um vídeo. E esse vídeo tá passando de fundo pra vocês, com várias imagens da transformação de Golden Sands em Port Merrick. Na descrição do vídeo ele diz que a equipe passou sete meses aprimorando a ilha, que agora é conhecida como Port Merrick, e é a primeira cidade portuária do Sea of Tears. Ele diz que teve a honra e o prazer de liderar esse projeto com uma equipe fantástica de artistas, e que o layout inicial foi feito pelo Andrew Finch. Mas depois ele assumiu e elaborou um cronograma pra cada fase da construção, e isso seria entregue aos jogadores mensalmente, como se estivesse contando várias histórias menores ao longo do caminho, e mantendo toda a gameplay da ilha funcional, o tempo todo. Isso envolveu a colaboração de outros departamentos, pra que eles sempre entregassem alguma coisa diferente enquanto iam lançando as atualizações. Ele foi responsável pelas áreas externas da ilha, o banco, o farol, a área do Reaper, e o sistema de esgoto que passa embaixo da ilha. E ele diz que foi um dos maiores desafios da carreira dele, e que ele se divertiu muito construindo tudo isso. E que gostou de ver as reações dos fãs analisando os detalhes a cada mês, e também de ver a comunidade criando conteúdo pra Rory Play. Ele citou também que outras pessoas fizeram parte do projeto, como o Andrew Finch, que colocou a iluminação, a Sophie Ingridil, que criou a taverna, e pelo layout inicial do banco, Jamie Reed, que fez as lojas do empório, além do layout inicial da Ordem das Almas, e a equipe de uma empresa terceira, a Flix Interactive, que trabalhou na Ordem das Almas, a Aliança Mercante, a Loja de Navios, os Soberanos, e na área secreta subterrânea de uma outra aventura. E um conselho pra quem curte conteúdo assim, é uma boa seguir no Twitter e no ArtStation a galera que trabalha na Rare. Às vezes eles postam umas curiosidades bem interessantes. E antes de acabar o vídeo, eu quero mandar um salve pra Tropa do Moisés, que é um pessoal que joga comigo enquanto nos mares ontem, e foi bem divertido a conversa que a gente teve. Um beijo na nádega de todos vocês. E claro, eu não podia deixar de dar o meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte do clube do canal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu criei pra vocês, e estejam gostando também dos projetos novos. E se você ainda não sabe o que é o clube do canal, tem um link na descrição que explica todas as vantagens de ser membro. Clica lá. Então é isso galera, curte, comenta, compartilha com os amigos, beijo na nádega, fuiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho